Oi rapaziada, vocês pensam que é fácil gravar vídeo pra vocês aqui no canal, olha lá, aqui é mais de 2 horas da tarde, certo? Eu vim gravar um vídeo pra vocês aqui, é... Tem um corrupião, tem um corrupião cantando aqui rapaziada, eu vim gravar vídeo pra vocês pessoal, e o vídeo de hoje, era pegando peixe aqui ó, e começar a gravar pra vocês, almoçar por aqui mesmo, só que hoje pessoal, hoje eu não peguei nada, nada, nada. Não sabe o que é nada, e o almoço vai ser sabe o que galera ó, farinha, vai ser farinha da água, farinha de pulpa, com rapadura rapaziada viu, o almoço vai ser isso aqui hoje ó, farinha com rapadura, beleza? É isso aí galera, não é fácil não viu, não é fácil gravar vídeo pra vocês aqui no canal não galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa galera, essa rapadura aqui é boa viu, ela é com amendoim, é boa viu. Pronto galera. Boa galera, acabei de almoçar minha rapadura com farinha, sobrou um pouquinho tá aqui ainda, já tô guardando as minhas coisas. É, bora de ir pra casa. Tomara que em casa tenha pelo menos um feijãozinho pra comer, mas nessa hora já é quase três da tarde, não tem mais não, vou esperar pela janta. Ó galera, tô usando o arpãozão 80 agora viu rapaziada ó, arpãozão 80. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô cachoeira bonita pessoal. 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 Ô cachoeira bonita Keyword pourrait ser um pouquinho tão bonita igual fazendo isso. Ô cachoeira bonita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me segurou bem, galera. Senão eu não teria aguentado, não, rapaziada. Olha aí, galera. Já mostrei já essa igrejinha aqui, já. E olha só a visão dela, ó. Que coisa bonita, rapaziada, ó. Show, né? É isso aí, galera. Nesse vídeo foi só mesmo pra mostrar pra vocês aí um pouco. Algumas coisas que eu passo. Eu já gravei outro vídeo aqui no canal. Falando sobre isso. Mostrando tudo. Mas de vez em quando eu vou trazer um vídeo assim pra vocês, sabe? Ventando bastante agora. Paisagem já não show. Passando por cima aqui da... Da parede da barragem azul de Parcutí, galera. Descer devagarinho aqui pra não acontecer nada. Não cair. Não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. Tô de volta na minha bike. Verão. Eu acredito que o verão começou agora aqui. Na nossa região. Nosso Ceará, no nosso Nordeste. Eu acredito que da semana passada pra cá... O verão iniciou, rapaziada. Apesar de ter chovido bastante na região semana passada. Certo? Mas... Eu acredito que o verão... Começou, viu? Começou a nossa segunda-feira boa, rapaziada. Muito sol. O céu tá azulzão. Não tem nuvens. As nuvens que tem são muito poucas. Muito poucas mesmo. É isso aí. Agora é só... Calor. Solzão e água, né? Você não entendia o que eu falei não, galera. Mas é isso aí. Só sol e água, galera. Eu acho que eu disse isso. Só sol e água e sombra. Sombra e água fresca. Não sei. Eu acho que é isso. Beleza? Beleza? E... Tchau, tchau. Galera, rapaziada, aqui é ligeiro, viu? Eu passei de manhã, galera, eles estavam roçando ali, ó. Eles estavam roçando ali assim, ó. E eles já roçaram tudo isso aqui, rapaziada, ó. Tudo isso aqui, viu? Até ali assim, ó. Os cabos são ligeiros, viu, galera? E eu falei com o Val, o Val disse que eles vão roçar tudo isso aqui, galera, ó. Lá do aceiro do mato, vocês estão vendo lá, ó. Todinha a parede azul, todinha até o final, até chegar naquela casinha branca lá, vocês estão vendo, ó. Até chegar naquela casinha branca pro lado, dá mais de mil metros, rapaziada, viu? É longe, mano. Bem, eles terminam. Rapidão eles terminam, com fé em Deus. Show, hein, rapaziada? Aqui em cima é top demais, galera. Top demais aqui, show, viu? Gosto demais aqui, verãozão chegando. Muito vento agora, muito água limpa. Muitos solzão, muitas imagens top, muitas imagens aqui no canal. Vai ter muita coisa bacana, galera. Muita água boa. Muitas capturas, muita contemplação. Vai ser top o canal. O canal agora vai ser show. Eu tô com essa GoPro aí, né? Gravando tudo pra vocês. Ó, galera, tem um rapazinho lá de cano, ó. Eita, longe ele, viu? Imagina que tá focando um rapaz, ó. Tá ali, galera, ó. Atravessando, pescadorzão. Atrás do peixinho pra levar pra casa. Garantir o sustento da sua família. Ele tá certo. Ó. Remando no braço. Botando força, galera. Botando força mesmo. Beleza? Sumiu? Galera, esse açude aqui, rapaziada. Última vez que ele ficou assim, cheião, foi no ano 2009, rapaziada. Falei várias vezes aqui no canal. Talvez que ele ficou cheio assim, foi no ano 2009. Vocês viram aí no canal, postei bastante vídeo bacana. Ele cheia, a minha alegria, a minha felicidade. Tá vendo esse açudezão cheio, com muita água nova. Muita água limpa. Certo? É isso aí, graças a Deus, deu tudo certo esse ano. Muitos açude encheiram. O açude do buquen, que fazia muitos anos que não enchia, encheu. Sangrou, muitos peixes, muita água nova, muita água limpa. A gente foi com o peixe lá e eu vi os vídeos. Eu só não lembro o nome do rapaz, o senhorzinho que grava os vídeos, rapaz. Galera, eu, vocês viram assim, rapaziada, mas eu assisto, eu assisto esses vídeos, digamos que quase todos, rapaziada. Eu assisto muito vídeo de açude, de pescaria, de sangria, dos açude cheios, de inverno, de chuva. Eu assisto muita coisa assim, coisas rurais, coisa da roça, vídeo de sítio, essas coisas assim, galera. Eu assisto muito, sabe? Assisto muito, rapaziada. Beleza? Rapaziada, agora no dia 22 de junho desse mês, agora, nós estamos. Eu vou completar aí, com fé em Deus, 39 anos, rapaziada. 39 anos. Eu já me considero com 39 anos, galera. Eu já me considero com 39 anos. Estou muito feliz, a minha família, eu amo, eu amo a minha família. Gosto demais de meus filhos, a minha esposa, o meu filho, meus filhos. A minha filhinha que nasceu agora, a Riania, a coisa mais fofa que eu tenho na minha vida é ela, meus filhos, a minha esposa, eu amo demais, é mais linda. É isso aí, rapaziada. Show. Vamos embora. Vamos embora, que tem mais coisa pela frente, galera. Espera. Tchau. 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 Tchau.